E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa, porque galera, é o seguinte Cês lembram que um vídeo anterior meu, do mendigo da XJ6, eu tava lá pedindo as moedinhas E mano, passou uma mina que supostamente é a interesseira, a interesseira, a interesseira do mendigo da XJ6, mano Ela pegou e pediu meu número O que você vai fazer agora? Ah, eu acho que eu vou ficar aqui, vou pedir mais dinheiro pro pessoal E eu tinha feito até um vídeo anterior aqui, que era comentando sobre isso Que ela tinha me dado balão, ela não tinha me ligado, não tinha falado mais nada Só que hoje, mano, ela pegou e me mandou um áudio, mano, que eu fiquei de cara, tá ligado? Tipo assim, a mina apareceu, galera, eu achei que ela não ia aparecer, mano, e ela apareceu E mano, a mina pegou e apareceu, mandou um áudio pra mim, tá ligado? Me chamando pra sair Vocês viram aí, né mano? Vocês viram que a menina quer sair, mano? A mina tá interessada em mim E galera, tipo assim, mano, nisso que ela me mandou mensagem, apareceu o nome completo dela no WhatsApp Aí o que eu fiz? Eu peguei e consegui achar o Facebook dela É, eu achei o Facebook dela E mano, a gente entrou aqui no Facebook dela aqui Eu e o João, o João tá aqui comigo, tá ajudando a gravar A gente entrou no Facebook dela e tem várias fotos com o cara ainda, mano E o pior de tudo, a gente entrou no Facebook do cara e ele tá lá como namorando ainda, mano E ela tá metendo um louco em mim, mano, ela tá falando que tá solteira Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ela, vou levar ela lá no trampo do namorado dela Eu sei que eu vou deixar ela frente a frente com ele pra gente ver a reação dos dois Mano, esse vídeo vai ser zica demais Antes da gente começar aqui, eu queria pedir pra você que não é inscrito ainda no canal Se inscreve, para tudo que você tá fazendo, para, para, para E se inscreve, mano, que você vai me ajudar muito, beleza? Se inscreve aqui e vamos deixar uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo, beleza? Eu acredito em vocês que a gente vai conseguir atingir essa meta Então carimba o dedo no like e não esquece Se inscreve aqui no canal pra gente continuar com essas trollagens contra as mulheres interesseiras, mano Tá demais isso, se inscreve aqui agora, beleza? E bom, vamos pegar aqui agora, vamos se preparar pra gente fazer isso Porque vai dar trabalho, mano, vai ser difícil Por quê? Eu vou fazer o seguinte O João tá aqui comigo E a gente vai lá no trampo dele Só que, mano, a gente tem que fazer alguma coisa Pro João conseguir filmar a reação deles, né, mano? Porque na GoPro não vai ficar legal Aí, tipo assim, como a gente já achou o trampo dele Sabe onde que é? A gente vai montar uma estratégia, se liga Ó, mano, pelo que eu vi Ele trabalha aqui nessa lojinha, tá ligado? Nessa lojinha aqui Então eu pensei da seguinte forma O João, ele tá de carro Dá pro João pegar, estacionar do outro lado da rua E ficar filmando Ali, ó, ali onde que tá Essa paratia aqui, tá ligado? Vai ficar bem de frente E a gente vai conseguir filmar certinho A reação do corno O do namorado dela Agora que a gente já planejou tudo O João vai ficar dentro do carro Filmando escondidinho Enquanto eu vou lá, busco ela E levo a interesseira direto pro namorado Mano, ela tá ferrada, mano Certeza que o cara vai ficar muito puto Muito, 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 muito mesmo E eu acabei de ligar pra ela Ela falou que tava lá no centro Ela pediu pra mim buscar ela Lá na frente do terminal Então, vamos lá buscar ela Vamos lá agora Que agora a gente tem uma trollagem Super foda pra fazer, mano Isso vai ser muito web Partiu Bom, galera, tá chegando ali Onde que a gente combinou com ela Já tô até vendo ela Mano, ela mal sabe Que não vai levar direto pro namorado, tio Direto Deixa eu parar aqui Manda ela montar rapidão Porque senão não vai levar uma multa aqui também Aí Quanto tempo, hein, meu? Meu, vamos rápido Senão eu vou levar uma multa aqui Não pode parar aqui Bora Mas e aí, tá tudo tranquilo? Tô tranquilo E você realmente ficou solteira? Que isso? Que isso, hein, meu? Olá, a gente briga demais Oi? A gente briga demais Já fazia tempo já que vocês namoravam? Não, dois anos Oi? Dois anos Dois anos? E um bovinho Meu Deus Foi um tempo perdido, né? Tempo perdido? Ah, nunca sabe, né? Às vezes você namora, você ganha experiência Você aprende também, né? É, pode ser Você aprende um pouco Vai louco, você Você é tão bonita Ele abriu mão de você assim, fácil Ah, então Esse é o negócio A gente não fez mais Então Não adianta Não se enxerga É, ficar insistindo Pra continuar brigando É foda, né? E, meu, onde que a gente vai Pra tomar o açaí? Porque, falar pra você Eu nem tomo açaí Eu sei que você gosta Você me falou que gosta Eu não faço ideia, né? Tem um açaí lá na avenida Lá pra frente Tá Já sei Lá perto do aeroporto Tem uma Vamos lá? Pode ser Vamos lá, então Tá com medo Não me belisca não Eu queria entender as mulheres Toda vez que eu ando com alguma mulher Na moto Eu corro Ela tem que beliscar Não sei se é a minha barriga Que chama a atenção, sabe? Porque, meu... Minha barriga é gostosa Ai, minha barriga é gostosa Porque, meu... Até minha mãe Ela anda na minha garufa Quando eu começo a correr Ela me belisca Mas é fofinha, né? É fofinha? Ai, ai, ai Meu Deus do céu A mina não é? É marra, hein? Não, não, não Eu moro aqui tarde Minha namorada não trabalha nessa rua Mas você falou que ficou solteira? Passa correndo, por favor Correndo? Isso, cara Então vamos parar aqui, ó Não, não Não, não Tá levando a coragem É aqui? Nossa, você descia Ô tio Correndo É sua mina, essa mina aqui? É a mina, mano Então, é o seguinte Eu vim trazer ela aqui pra você Desce, Mariano Tá ouvindo? Porque ela tava de patifaria pro meu lado E é o seguinte, mano A namorada é sua, não é minha Pate, pati Eu tô te ajudando Dá aqui meu capacete Peraí, peraí Dá aqui meu capacete Pate, pati E o quê? Eu tô com o terminal Eu tô com o carro Não me interessa, mano Você fica pra mim Eu tenho moto Eu tenho moto Eu vendi a porra da merda Da minha Hornet Pra pegar uma merda De uma moto Pra pagar as suas contas Por que você ligou pra mim? Você não tem meu telefone? E vem na garupa do cara Não, mentira Ela tinha marcado comigo De tomar um açaí, parceiro Açaí? É Eu peguei Daí eu fui no Facebook dela Eu vi as fotos lá Que tinha dos seis E descobri onde você trampava Que era aqui Daí eu peguei E vim aqui trazer a sua mulher Pra você ver a verdade Pra que eu vou pegar E passar a mão na sua cara? Ela queria o que com você, mano? Ah, não sei, tio O que eu quisesse Ela queria De xj Você não é homem, parceiro Não, tio Eu sou homem De trazer ela aqui pra você Não, louco É o seguinte, mano Se vira aí E se eu fosse o seu Eu pulia o chifre, beleza? Olha lá, mano O cara tá bravão, viado Meu Deus do céu Vou correr daqui Diz que eu levo a pedrada na cabeça Cê é louco Virou mó quebra pau No bagulho ali, viado Cê é louco, cuzão Meu Deus Vou embora, filho Vou pra casa Cê é louco Já parar a moto ali E mandar o João vazado ali, mano Antes que o cara Vê a câmera lá E quebra a câmera também, rapaziada Cê é louco, tio Por essa eu não esperava não, viado Cê tá maluco, tio Meu Deus do céu Bom Já volto aqui com vocês Beleza? Eu ia falar pra você, mano Vou parar aqui Vou ligar pro João Vou ligar pro João, rapaziada Mano do céu Corri agora, hein, véi E galera Cês viram a reação do cara, mano? Ele ficou muito bravo Muito bravo mesmo É Na verdade, eu acho que eu também ia ficar, né, João? Se alguém traz minha namorada e fala Ó, mano Eu ia cornear você, tá ligado? Eu ia ficar puto, mano Eu só não sei o que que deu lá Mas ele conseguiu até bater nela Fez algum bagulho ou não? Não O outro cara lá Ela vazou de lá e segura Ela saiu correndo Mas o outro segurou ele Ah, entendi Eu só liguei o carro Desliguei a câmera Ah, pode querer Então o cara além de corno Ele ainda é bravo É, mano Cês viram A gente trollou ela, mano E dessa vez O bagulho ficou louco, mano Vamos ver se ela vai ter coragem De mandar mensagem pra mim Depois disso, né? Ela vai mandar O pessoal te pegando Quero ver, vamos ver Beleza? Galera, só um aviso rápido As camisetas do canal Já estão disponíveis, beleza? No primeiro link da descrição Você consegue comprar Então acessa lá Faz a sua compra rapidinho, beleza? Não esquece Se você gostou do vídeo Vamos deixar aquele like monstro Vamos arrebentar o like Se inscreve aqui no canal Agora, beleza? O canal do João Tá na descrição Acessa lá Se inscreve no canal do Negão, mano E o seu comentário abaixo É muito importante, beleza? Porque eu tô lendo tudo Cês sabem, beleza? Bom, muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui! E é nóis